Pessoal, questãozinha importante que pode ser cobrada na sua prova. A Lei Maria da Penha pode ser aplicada para homens? Meu nome é Milena Sapienza, eu sou delegada de polícia aqui no Estado de São Paulo e sou professora de Direito Penal no QConcursos. Pessoal, essa questão é muito importante. Veja bem, se vocês tiverem uma prova de múltipla escolha, uma prova objetiva, vocês vão usar a letra da lei. E a lei é clara, expressamente ela diz que a intenção da Lei Maria da Penha é coibir a violência doméstica e familiar contra as mulheres. Então, numa prova objetiva, uma prova de múltipla escolha, a Lei Maria da Penha só é aplicada para mulheres. Porém, numa prova dissertativa, é importante saber que existem entendimentos de que as medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha podem ser aplicadas a homens por equiparação. Um exemplo, um menino, por exemplo, que sofre violência doméstica pelo seu pai. Pessoal, esse conteúdo e muito mais você tem na nossa assinatura ilimitada.